Uau! Seja bem-vindo a esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar sobre gestão das emoções para você fazer o seu negócio crescer. Conta para mim, analisa aí os últimos seis meses. O seu negócio cresceu, prosperou? Você percebe que as pessoas ao seu redor, da sua equipe, também cresceram e prosperaram? Sim, não. Nesse vídeo de hoje eu vou contar para você estratégias para que você tenha esse resultado. Detalhe, estando emocionalmente saudável, porque não adianta o seu negócio crescer e você adoecer nas suas emoções. É muito comum nós vermos profissionais que estão lá super focados, trabalhando e de repente tem uma síndrome de burnout, explode. Inclusive, eu vou deixar para você no final desse vídeo, vídeos sugeridos falando sobre estresse e mais ainda especificamente sobre a síndrome de burnout. Agora, para trazer esse conteúdo para você, eu não venho sozinha, não. Eu convidei clientes e amigas, pessoas incríveis, mulheres e empreendedoras, para elas partilharem o que elas estão fazendo e que estão as ajudando a gerenciar as emoções e crescer o seu negócio. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a Lígia, sou amiga da Gislene há um tempo já. A gente fazia a Moitai juntas e eu sou proprietária da Ótica Visolux aqui em Londrina. E ela me pediu para gravar esse vídeo falando das emoções, como que eu faço, como eu lido com as emoções no meu negócio. E eu sou uma pessoa muito observadora, na verdade. Eu não sou muito emotiva, tá? Então, eu consigo separar bem as coisas, assim. Então, a razão da emoção, eu sou uma pessoa que eu separo bem. E quando algo dá errado na minha empresa, seja uma venda, seja alguma coisa, com o cliente, normalmente, porque é comércio, né? Então, os problemas que eu tenho é sempre com um cliente em específico. Sempre com uma pessoa mesmo, não é nada com um serviço em si, né? É diretamente com uma pessoa. Então, normalmente, a gente para, né? A equipe responsável, onde tem o problema, a gente para e pensa como nós vamos resolver isso. E, normalmente, a gente pega aquele problema para nós e depois a gente resolve com o fornecedor. Então, a gente pega o problema, resolve para o cliente. Depois que está resolvido, a gente resolve com o fornecedor. Sempre tentando manter a calma e sempre tranquilizando o cliente, porque quando você deixa o cliente nervoso, aí todo mundo fica nervoso e a gente nunca consegue resolver nada. E sobre organização de tempo entre vida pessoal e vida profissional, é muito vantajoso quando você é dona do seu próprio negócio, porque você tem uma certa flexibilidade na sua agenda. Então, seja um salão, seja uma consulta médica com o seu filho, seja uma viagem, então você tem aí uma boa flexibilidade de agenda. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de você ter pessoas trabalhando com você, que você sabe que tem famílias que dependem de você, também não é fácil. Mas, tem como gerenciar sim e eu confesso que eu meio que misturo um pouco pessoal com profissional. Eu não tenho certinho ali separado a minha vida, ou agora eu vou trabalhar de tal a tal hora, não, não, não. Não, eu vou trabalhando, aí eu vejo que o meu trabalho tá tranquilo. Por exemplo, até a hora do almoço eu consegui, o serviço daquele dia tá pronto, daí eu falo, hum, eu acho que eu vou tirar um tempinho pra mim. E aí, às vezes, eu venho, cuido da minha casa, cuido dos meus afazeres, faço coisas que eu gostaria de fazer mesmo, coisas que eu gosto. Então, é isso, eu levo uma coisa ali junto na outra. Eu acho que eu não separo muito, não, mas ao mesmo tempo eu também separo. É assim que eu lido, com as minhas emoções. Ai, meu Deus, amiga, obrigada pela sua contribuição, foi simplesmente incrível. E, gente, assim, pôs o celular ali no cantinho, sentou e mandou ver gravar pra contribuir aqui. De verdade, amiga, super obrigada pela sua contribuição. E eu quero saber do que a Lígia falou, o que mais gerou um insight, um aprendizado pra você. Comenta aqui. E o mais bonito foi ver as filhas entrando ali, já com o namorado de uma delas, participando. E você sabe que, muitas vezes, o que movimenta a nossa garra pra fazer acontecer é a família. Quem é que te movimenta pra fazer acontecer? Hã? E falando em movimenta pra fazer acontecer, vamos agora pro vídeo dela. Thaís Brusque. A Thaís, gente, preciso te contar como é que foi que eu conheci a Thaís. Eu não sei como é que a Thaís me conheceu. Inclusive, depois, você pode ir lá no Instagram dela perguntar. Inclusive, na descrição do vídeo, tem o arroba do Instagram de todo mundo pra você ir lá fazer networking. Porque, afinal de contas, Família Uau, que é Família Uau, faz networking. Você que é membro da comunidade, aqui na descrição dessa aula, desse encontro Uau, também tem o arroba. Tô já pedindo aqui pra equipe de suporte colocar o arroba do Instagram das nossas convidadas pra você ir lá fazer networking, tá bom? Então, a Thaís é psicóloga. Na época que ela veio até mim, ela veio atrás de um processo de coaching pra ela proporcionar um alavancar da sua carreira. E a Thaís brilha no trabalho que ela faz. Além de tudo, esposa, filha, super cuidadosa com a família também. E mãe de dois pitoquinhos, de duas crianças bem pequenas. O que será que a Thaís tem pra compartilhar com a gente? Bora lá! Olá, Família Uau! Eu sou a Thaís brusque, sou mãe de dois pitoquinhos, a Isadora e o Romeu. Sou casada há quase 10 anos e há mais de uma década eu trabalho como psicóloga de altos executivos em processos de coaching e de mentoria de carreira e negócio. Como que eu organizo o meu tempo entre a minha vida pessoal e vida profissional? A primeira coisa que eu te daria como dica aqui é parar de separar vida pessoal e vida profissional. É entender que a sua vida é única. E todas as tarefas, os compromissos que você escolhe fazer precisam estar alinhados com o que você quer da sua vida. Quero ser uma boa profissional? O que eu preciso fazer? O que me faz sentir que eu sou uma boa mãe? Independente do que dizem que uma boa empresária, que uma esposa perfeita fazem, eu defino o que eu quero e o que eu consigo fazer e eu escolho onde que eu vou direcionar a minha energia nesse momento. É parar de viver sob a expectativa das outras pessoas e criar os seus próprios critérios. E a segunda dica que eu quero trazer para você, que funciona demais por aqui, é colocar tudo, absolutamente tudo no papel. Esvaziar mesmo a cabeça. Tudo que eu tenho para fazer, eu anoto numa lista. Mesmo quando eu não estou com essa lista por perto, quando eu estou fora de casa, ou quando eu estou conversando com alguém, eu pego meu celular, anoto rapidinho ali. Eu tenho um grupo comigo mesma só para isso, que eu mando ali uma mensagem. E assim que eu chego em casa, eu pego a minha lista e jogo aquela tarefa para aquela lista. E depois, à medida que eu vou organizando a minha semana, o meu dia, eu pego essa lista, defino o que é prioridade e vou organizando de acordo com os blocos de horário na agenda do grupo. Essa prática, ela te ajuda a viver de uma forma mais leve, porque você para de ficar se pré-ocupando com coisas que você não consegue resolver ali naquele momento, mas que você teria que ficar lembrando, porque de repente é importante, você não quer esquecer. Então assim, eu não lembro de nada. Vem na minha cabeça, eu anoto e pronto, eu esqueço daquilo. Eu só vou olhar para aquilo, eu só vou me ocupar com aquilo a hora que eu tiver tempo para fazer aquela atividade. E aí, eu não fico me pré-ocupando e posso me ocupar com coisas que são mais produtivas ali naquele momento. E Thaís, como que você lida com as emoções dentro do seu negócio? Bom, eu tenho para mim um lema que planejamento não é endiessamento. Tudo que eu planejo é para me dar uma direção, é para eu ter clareza do que eu quero fazer, é para que eu consiga enxergar o que eu quero e pensar em estratégias para aumentar as chances de eu conseguir. Mas eu tenho total consciência de que eu não controlo o resultado. Eu controlo apenas o que eu faço, eu penso o que eu sinto. Então é nisso que eu foco. É claro que quando algo não sai do jeito que eu gostaria, eu fico triste, eu fico chateada. E é importante sentir isso, eu dedico um tempo para isso, mas o meu foco não fica aí. Eu logo sento de novo com o meu papelzinho ali, coloco as minhas ideias, busco analisar o que deu errado e começo a planejar um novo plano, uma nova estratégia para que eu tenha um resultado diferente. Ah, eu espero de coração que essas dicas do que eu faço por aqui te ajudem a se sentir mais no controle das suas emoções, do seu tempo e do seu negócio por aí. Conta sempre comigo, um grande abraço. Que incrível as dicas que essas mulheres compartilharam. Mas ó, não tem só dica delas não. Também quero partilhar com você duas dicas que eu aplico e que super funcionam. Olha só. Primeiro, analisar as situações navegando pela tripla percepção da realidade. Você que é meu aluno já ouviu eu falar sobre a tripla percepção da realidade. Inclusive, eu tenho um conteúdo para você ir lá na nossa plataforma e aprofundar. Você que é aluno do Minha Melhor Versão ou do Efeitual tem conteúdo para você nisso. Efeito A, módulo 3, aula 3.2. Minha Melhor Versão, módulo 1, aula 13. De que raios é tripla percepção da realidade? E por que navegar? Porque tem momentos que é importante você estar no primeiro ponto de vista. Tem momentos que é importante você estar no segundo ponto de vista. E tem momentos que é importante você estar no terceiro ponto de vista. Primeiro ponto de vista é você ver o mundo através da sua visão. É você ver o mundo através do seu olhar. É o que você quer, o que você deseja, o seu objetivo. E é importantíssimo para o empreendedor, para um empresário, para um intraempreendedor, navegar na sua própria percepção. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber qual é o seu objetivo. Você precisa se posicionar com assertividade. O segundo ponto de vista é o ponto de vista do outro. É o que a gente chama de empatia. É você olhar o mundo, sentir o mundo, ouvir o mundo através do ponto de vista da outra pessoa. Isso vai gerar mais conexão. Isso você vai conseguir ser muito mais persuasivo, encantar muito mais o outro ou o seu público, se você estiver se expressando diante de um público. Então, é importantíssimo você também trabalhar o segundo ponto de vista. E o terceiro? O terceiro é um ponto de vista neutro. É uma visão sistêmica. É quando você vê tudo de fora. E aqui você tem completamente o domínio das emoções. Todos os pontos de vista têm o ponto positivo e o ponto negativo. Se você só ficar num determinado ponto de vista, vamos supor, você nunca vai para o segundo ponto de vista, é sempre o primeiro, eu, o que eu quero, o que eu penso, você vai se tornar uma pessoa agressiva, arrogante, vai afastar as pessoas. E aí você não vai conseguir fazer uma gestão das emoções saudável para fazer o seu negócio crescer. Agora, vamos supor também que você só fica no terceiro ponto de vista. Vai se tornar uma pessoa fria, vai se tornar uma pessoa que não gera essa conexão com o outro, porque sempre vai ser tudo muito desassociado. E se sempre for o segundo? Aí vira capacho, porque tudo é o outro e você nunca se posiciona. Por isso que você precisa navegar pela tripla percepção da realidade. Gi, eu não sou aluna ainda, mas eu quero saber mais sobre isso. Segura que eu tenho uma novidade para você. Dica número dois. Colocar todos, todos seus compromissos na agenda. Todos, todos. Gente, a minha aula de zumba está na minha agenda. O momento que eu vou fazer, almoçar com uma amiga ou almoçar com uma cliente está na agenda. O momento que eu tenho para fazer o encontro ao para você está na agenda. E o momento para montar o encontro ao está na agenda. E eu estou dizendo para você, todos, porque os seus compromissos pessoais também precisam estar lá. E eu gosto de ter uma agenda onde eu vejo tudo. Uma cor fica para os compromissos profissionais, uma cor para os meus compromissos pessoais, e outra cor para os compromissos familiares. Por exemplo, vacina dos filhos está lá na agenda, compartilhado com a família. Coloque tudo na agenda. Porque você tem 24 horas igual a mim, igual a Paloma, igual a Thaís, igual todas as pessoas que compartilharam um conteúdo para a gente trazer esse conteúdo para você. E essas mesmas 24 horas, a diferença no resultado que você vai ter e como você gerencia. Então, para você não surtar e pirar, você precisa pôr tudo na agenda. E eu vou dizer mais. Dentro desse planejamento, você precisa deixar um tempo disponível para os imprevistos. Porque eles virão. É previsto que os imprevistos virão. Então, comenta para mim. Você gosta de usar agenda? Você gosta de usar agenda no papel? Você gosta de usar, sei lá, uma agenda compartilhada no Google? Ou você gosta de usar uma agenda compartilhada na nuvem, no iTunes? Onde você gosta de usar agenda? É importantíssimo. Coloque tudo na agenda. Gino, consigo, é novo, é novo. Lembra, o cérebro aprende por repetição. Se você é meu aluno, você já me ouviu falar isso várias vezes. O cérebro aprende por repetição. No começo, vai ser desgastante, desconfortável. Repetiu, repetiu, repetiu. O cérebro aprende. Isso vai trazer benefícios para você. Então, bora pôr tudo na agenda. Inclusive, um momento aqui para você se desenvolver junto comigo. Põe na agenda. Agora, eu tenho uma surpresa para você. É o seguinte. Para te ajudar a fazer ainda mais a gestão dessas emoções. Tcharam! Curso Minha Melhor Versão com as matrículas abertas. O que tem dentro do Minha Melhor Versão? Sabe quando você está se sentindo meio inseguro, cansado, tenso, sem saber lidar com as coisas que estão acontecendo? Sabe quando os seus relacionamentos parecem que perderam o brilho? Quando você parece que perdeu o brilho? É isso que tem dentro do Minha Melhor Versão. É isso que tem dentro do Minha Melhor Versão. A solução para tudo isso. Pautado em psicologia, pautado em neurociência, com muitas atividades práticas para você se sentir confiante, com a autoestima elevada, saber lidar com os perrengues do dia a dia fortalecido. E nesse momento, ainda, com um desconto nada mais, nada menos do que R$600. É isso mesmo. Minha Melhor Versão, acesso por um ano, com garantia incondicional de sete dias e R$600 de desconto. De R$997 por R$397. Então, o que é que você faz? Garanta a sua vaga agora mesmo. Toca no link que vou deixar aqui na descrição desse conteúdo para você. E vem ativar, descobrir, fortalecer a sua melhor versão. Sabe para quê? Para que você viva uma vida UAU. Para que você cresça, mas que você cresça com toda essa gestão saudável das suas emoções. Aproveita, família UAU. Aproveita, porque não é todo dia, não, que dá loucura aqui com essa super surpresa maravilhosa para você. De verdade, é um presente. Esse R$600 de desconto é um presentão para você. Então, vem se desenvolver. Gi, já tenho acesso a esse curso. Dá de presente para alguém que você ama, que você quer bem, que você quer ver a pessoa feliz. Aproveita, toca aqui no link. E como eu prometi, além dessa surpresa UAU, vou colocar aqui para você vídeos sugeridos para você continuar todo o seu processo de desenvolvimento. E tem mais. Quer ficar sabendo de todas as novidades? Se inscreva no canal, ative as notificações e entre para o nosso canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição. Bora continuar o seu desenvolvimento. Afinal, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.